Galera, foi enterrado agora de manhã no cemitério de Rinópolis o corpo de Lucas Rodrigues José Maria, de 24 anos. Ele morreu no fim de semana em um acidente na rodovia Marechal Rondon, em Valparaíso. De acordo com a polícia rodoviária, o rapaz dirigia um carro que bateu na traseira de uma carreta. A vítima, infelizmente, morreu no local. Já a passageira que estava com ele, de 37 anos, ficou gravemente ferida e continua internada. As causas deste acidente serão investigadas.